Você sabe o que comer no café da manhã? Porque é a primeira refeição. É a refeição que tem que te alimentar, é a refeição que você precisa de muitos nutrientes. Por isso, é considerada a principal refeição. E eu vou falar sobre alimentos que você deve consumir e 5 que você deve evitar para aumentar a sua imunidade, a sua saúde, evitar várias doenças, te deixar bem fortinho ou fortinha. Primeiramente, o que você deve consumir assim que você acordar? Já ouviu falar da água com limão? Gente, a água com limão é maravilhosa para o seu organismo. Porque além do limão ter vários minerais, várias vitaminas, ele vai ajudar a purificar o seu organismo, a limpar completamente o seu organismo e deixar o seu corpo alcalino. Ou seja, é muito importante. Mas se você tem uma gastrite muito forte, uma úlcera, é bom evitar, procure seu médico. Mas se você não tem, só tem um leve desconforto, deve tomar porque ele é considerado o meprazol natural. E você vai aumentar cada vez mais a sua imunidade, limpando todas as toxinas e combatendo os radicais livres. Isso é bom? É maravilhoso! E agora, esse você deve evitar. Não é que você não pode de jeito nenhum, mas para começar com a primeira refeição do dia, não é tão interessante. Qual que seria? O suco de fruta natural. Por que não, Patrícia? Se ele é natural, ele possui várias vitaminas e minerais, concordo, mas uma vez que você tritura ele, ele perde as suas fibras. Você vai consumir somente frutose. E isso vai dar problema para a sua saúde. É necessário você comer a fruta em pedaço e não triturá-la. Se na hora do seu almoço, quiser tomar um pouquinho desse suco, até pode, mas a quantidade excessiva faz mal para a saúde. De manhã, logo você dá frutose pura para o seu organismo, não é interessante. Então, por que pode água com limão? Porque se você fizer um suco de laranja, você vai utilizar aproximadamente 6 laranjas para fazer um copo. Água com limão é mais de 90% de água com apenas um limão. Entendeu agora? Inclusive, eu já fiz um vídeo de água com limão, que é um dos mais assistidos do YouTube. Você já viu? Ele está realmente maravilhoso e interessante. Dê uma olhada, você vai entender o porquê ele é o mais visto do YouTube. E esse próximo alimento, ele é bom? Ele é maravilhoso para a sua saúde. Mas antes disso, ele é tão bom que merece um like. Isso mesmo. Compartilhe as informações, pega agora o seu WhatsApp, viraliza esse vídeo maravilhoso. Siga a gente lá no Instagram. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E eu estou falando do ovo. Ele é o segundo alimento melhor para a nossa saúde do mundo. Só perde para o leite materno. Porque o leite materno sustenta uma vida, é um alimento completo. E o ovo, ele consegue dar a vida. Ou seja, ele também é muito completo. Ele possui várias vitaminas e minerais. É um poderoso antioxidante. Ele possui vitamina do complexo B, vitamina A, vitamina D, vitamina E. Ele possui ferro, potássio, muitas e muitos minerais. Ou seja, é maravilhoso para você consumir de manhã. Qual é a forma? Você pode consumir ele cozido, você pode mexer, você pode até dar uma fritadinha. Você sabia? Mas calma lá. Ou com banha de porco, ou então com olhinho de coco, tá bom? Tudo moderado. Tudo que é excesso faz mal para a nossa saúde. Qual é a quantidade aproximadamente? Eu diria dois, três, já é o suficiente. E por que eu disse para utilizar banha de porco ou óleo de coco? Porque eles não são tão prejudiciais para a nossa saúde. Pelo contrário. Agora, se você fritar com margarina, isso não deve. Então, é um alimento que você não deve consumir no seu café da manhã, para passar no seu pãozinho, para passar em qualquer coisa que existe. Sabia que se você deixar fora da geladeira, ela até dificilmente nem estraga? Ou seja, nem o bicho quer comer isso. Isso é horrível para a sua saúde. Não consuma margarina. E o óleo de coco, você que não gosta do saborzinho do óleo de coco, sabe sabor de coco? Existe o óleo de coco sem sabor. Isso é bom? É maravilhoso para a sua saúde. Você sabia que existe um óleo vegetal que ele é bem parecido com a margarina, com a manteiga, mas é de óleos vegetais? Ele tem várias vitaminas e vários minerais e não é tão prejudicial para a saúde. Dê uma pesquisadinha. Outro alimento extremamente saudável é o mamão. E também você pode utilizar... Patrícia não gosta de mamão. Pode ser o abacate. Primeiramente, o mamão. Você sabia que o mamão é riquíssimo em vitaminas e minerais? Cálcio fósforo ajuda na digestão, exatamente, sabe assim? Aquele estômago um pouco mais cheinho, etc. Para ajudar a digerir os seus alimentos. Ajuda nisso também. Cicatrizante. Olha que maravilha, gente. Aumenta o seu sistema imunológico. Controla o colesterol e possui vários antioxidantes para combater os radicais livres. Ajuda na desinflamação do seu corpo e manter a sua pele, seu cabelo, sua unha, seu corpo saudável, gente. Isso é muito bom. E o abacate? O abacate possui a vitamina A, a vitamina do complexo B, a vitamina C, a vitamina E. Possui vários antioxidantes. Isso é muito bom para a saúde. Inclusive, o abacate dá para passar até nos cabelos. Sabia disso? Na sua pele também. Nossa, é maravilhoso fazer uma máscara de abacate com um pouquinho de óleo de coco. Ó, show! Inclusive, eu já fiz um vídeo que vai óleo de cozinha junto com o abacate para você, ó, diminuir muito as suas estrias. Em alguns casos, até acabar com as estrias. É excelente para a saúde do cérebro, anti-inflamatório. E como que você consome tudo isso? Meio abacate, você corta ou mamão. Você pode pôr, ó, farinha de aveia, pode pôr a chia, pode pôr a quinoa. Isso tudo vai agregar cada vez mais vitaminas e minerais e grãos, fibras. O nosso corpo necessita de fibras. Para o quê? Ser sacietógeno. Ou seja, você come, some aquilo de manhã, só tarde você vai sentir um pouquinho de fome e seu corpo estará completo de vitaminas e minerais. Então, prefira esses alimentos ao invés de consumir embutidos. Embutidos faz parte da alimentação que você não deve ter, principalmente de manhã. você conseguir se livrar, melhor vai ser para a sua saúde. Salsicha é horrível para a saúde. Sim, horrível. Se você souber a forma que prepara-se uma salsicha, você não colocaria nem na tua boca. Alimento também, mais ou menos, os prensados, como o salame, não é tão bom para a saúde. Peito de peru. Peru? Fiquei sabendo que peru é maravilhoso para a saúde, é muito bom. A carne em si, concordo. Agora, ele embutido, nananina não, a forma de preparo já não é mais saudável. Entendeu? Tudo que é embutido evita o máximo possível. Ai, Patrícia, não vou poder comer nada disso, eu gosto muito. Muito, muito pouquinho. Tem o quê? Tem a coerência, gente. Tudo que em excesso faz mal, tá? Isso tudo que eu acabei de falar são industrializados. Tem pessoas que fazem o quê? Salsicha artesanal. Então, desta forma, o mais natural possível não é prejudicial para a nossa saúde. O próximo alimento que você pode e deve consumir de manhã são as castanhas, pois elas possuem muitas fibras. Estou falando todos os tipos de castanha. Pode ser a castanha da Índia, pode ser amendoim, castanha do Pará, qualquer tipo de castanhas. Ela possui muitas vitaminas, minerais, alto poder de antioxidantes e o principal de tudo, ela possui óleos que são benéficos para a nossa saúde. Exatamente, são extraídos óleos. Quando você consome a castanha, você sente um olhinho. Esse óleo é extremamente bom para a nossa saúde. Aumenta o colesterol bom e diminui o colesterol ruim. Isso é bom? Isso é maravilhoso! Protege o nosso DNA das nossas células, aumenta a imunidade. Então, faça isso que eu tenho certeza que você vai gostar. Patrícia, então posso comer um pacotinho? Nananina não. Normalmente, é de 3 a 5 no máximo. Não ultrapasse, porque tudo que é excesso torna-se prejudicial à saúde. Assim como a farinha branca, né? Tem muitas pessoas que gostam daquele bolo de manhã, ou então aquele pão quentinho que passa com a manteiga assim e chega... Ai, aquele cheiro delicioso, né? Todos os dias comer isso, gente, não é legal. Digamos que de vez e nunca deu vontade, você tenta tirar o miolinho, passa lá e pega aquela casquinha, mas evite o máximo possível de farinha branca. Farinha branca contém muito glúten. Farinha branca passou para o processo de refinamento, tornando uma farinha pobre, sem nutriente, alto pico glicêmico, né? Te dá energia rápida, insulina, açúcar no seu sangue, assim, vum, vum, e desce. Isso é prejudicial. Então, evite o máximo possível. Tenta, assim, primeira coisa, farinha integral. Farinha integral é baixo índice glicêmico e ainda são preservadas suas vitaminas e minerais. É a melhor de todas? Mais ou menos, você pode ter a melhor. Qual que seria a melhor, então? Farinha de, olha só, banana verde, muito boa. Farinha de batata doce, maravilhosa. Farinha de milho, você pode. Farinha de cocô, isso tudo dá pra você fazer seu bolo. Quando você for fazer seu bolo, não use, pelo amor de Deus. É açúcar refinado, aquele açúcar branco. Isso é veneno. Comer doce de manhã é veneno. Veneno, veneno, veneno puro. Primeiro que você mata suas bactérias boas do seu intestino. Você aumenta e deixa o seu corpo inflamado. Então, açúcar não pode. Vai fazer seu bolinho? Pega um pouquinho do açúcar ou de coco ou mascava e bem pouquinho, tá? Sabia que você consegue fazer bolo, pães com esses tipos de farinhas são mais saudáveis. O que mais você pode consumir de manhã? Tapioca. Hum, que delícia. Você pode comer um cuscuz leve, sabe aquele light? Não aquele pesadão da hora do almoço, mas um cuscuz bem saudável de manhã da forma correta, você pode. São farinhas que vão te trazer o quê? Saúde e não tirar a sua saúde. E você, nisso, você pode intercalar. Comi a semana inteira, sabe? Coisas saudáveis. Posso comer um pãozinho no final de semana, pois me deu muita vontade? Lógico que pode. Lógico, deve comer, entendeu? Não passe vontade. Coma lá uma vez por semana o seu pãozinho, entendeu? Temos que viver e ser feliz. Mas não podemos estragar a nossa saúde. Nossa saúde vem em primeiro lugar. Então, saiba o que você pode comer e tem que evitar o máximo possível. Assim como o leite de vaca que fica na caixinha, na prateleira do mercado. Aquele longa vida que dura mais de seis meses. Você já viu isso na natureza? Durar mais de seis meses? Você pegar o leitinho da vaca e estraga em um, dois dias. Por que ele dura tudo isso? Conservantes. E se inflama nosso corpo. Se bastasse só isso, seria mais ou menos. Mas eu já fiz um vídeo falando sobre o leite. Realmente é péssimo. Vai pra sua origem, né? As vaquinhas sofrendo com cortisol, com isso, uma alimentação, depois sangue, por secreção e um monte de coisa e vai, vai. É veneno. É horrível, é horrível. Evite o máximo possível. Ah, Patrícia, tem um leite razoável, intermediário? Tem sim. Tem aquele que dura dez dias que fica na geladeira, tá? Ele é de um potinho de plástico, às vezes vem até em um saquinho de plástico. Esse dura dez dias, direto de pequenos fabricantes, né, produtores. E ele tem a durabilidade bem pouquinha. Por quê? Porque não tem químicas envolvidas. Esse você pode. Mas você quer um leite mais saudável ainda? Os leites vegetais. Tem o de coco, dá pra você fazer. Tem o de arroz, dá pra você fazer. Tem de castanhas, que dá pra você fazer também. Vai te trazer vários e vários benefícios. Tem muitos nutrientes, muitas vitaminas, muitos minerais. Você consegue fazer até o kefir, gente. Você já ouviu falar o que é o kefir? São bactérias boas. O nosso intestino, que é considerado segundo cérebro, ele é muito, muito importante. Você não faz ideia. Então, dê bastante bactérias boas, probióticos. E não se esqueça do pré-bióticos também. Você quer que eu fale da saúde, do intestino? Quais são os alimentos que vão aumentar a imunidade dele? E você vai ficar com a pele, com o cabelo, com a saúde, combater os radicais livres e evitar várias doenças? Se sim, deixa o seu sim. Quero saber um vídeo sobre o seu intestino. Como cuidar e aumentar cada vez mais a flora intestinal. Ou seja, a proteção e o micro-organismo que vive lá. E aí, gente? Gostou desse vídeo maravilhoso? Com certeza sim, gente. Então, deixa aqui o seu like. Não esqueça de seguir no Instagram. E se você conhece uma pessoa que só come besteira no café da manhã, compartilha esse vídeo. mostra para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a pessoa que você ama sim. Porque aqui é um canal de saúde também. Não é só estética, beleza, cabelo, pele e unha. Mas informações para você ficar cada vez melhor, mais bonita e mais bonito. Lembre-se, gente. Pensou em estética, pensou Patrícia Elias. Um beijão no seu coração e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto